Técnicos da Secretaria de Estado da Saúde explicaram o funcionamento de cada um dos cinco segmentos que compõem as redes de atenção à saúde em Santa Catarina. São eles, urgência e emergência, cegonha, da pessoa com deficiência, de atenção psicossocial e doenças crônicas. O superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria de Estado da Saúde, Clássio Spezin, ressaltou na reunião que o objetivo das redes é regulamentar e organizar o serviço de atendimento de alta e média complexidade em Santa Catarina. Nós estamos implantando esse serviço para que nós possamos assinar o COAP, que é o Contrato Organizativo de Ações Públicas, que está sendo capitaneado a nível nacional pelo Ministério da Saúde, e o nosso Estado, o Estado de Santa Catarina, através da nossa Secretaria de Estado da Saúde, dos nossos secretários Dalmo e do nosso secretário Assélio, estão articulando isso a nível do Ministério e a nível de todos os nossos secretários municipais de saúde, para que nós possamos implantar de forma gradativa, em conjunto com os secretários municipais de saúde, essas redes de atenção à saúde. Segundo o presidente da Comissão de Saúde, deputado Volney Morastoni, há muitas queixas por parte da população sobre o atendimento e a estrutura dos hospitais do Estado. Por isso, o parlamentar confirma que a Comissão vai continuar o acompanhamento da implementação dessas redes aqui em Santa Catarina. A vontade, digamos assim, nossa, sempre, da Comissão, é de estar colaborando, porque é um interesse maior da população de Santa Catarina, por isso que a apresentação aqui na Comissão é importante para os deputados tomarem conhecimento de toda essa nova proposta e os deputados, nas suas diferentes regiões do Estado, acompanharem esse trabalho, darem a força, porque nós vamos estar ajudando a saúde do povo de Santa Catarina. Na prática, a rede de atendimento será gerenciada por uma central que cuidará da ocupação dos leitos, exames e consultas. O paciente será encaminhado para uma unidade hospitalar, de acordo com as suas necessidades e a estrutura disponível. No Estado, serão oito centrais de atendimento. 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 No Estado, serão oito centrais de atendimento.